Alfonso Pons Esquerra, mais conhecido como Cito Pons, nasceu em Barcelona no dia 9 de novembro de 1959. Desde cedo apaixonado pelas duas rodas, fez sua estreia no Mundial de Moto Velocidade em 81, a bordo de uma Sirocco, mesma montadora que defendia no Campeonato Espanhol. O sétimo lugar na Bélgica, na sua única participação naquele ano, atraiu os olhares de várias equipes. No ano seguinte vieram outras duas corridas, agora com a Cobas, e os resultados foram ainda melhores, terceiro na Finlândia e quarto na República Tcheca. Ganhou a chance de disputar mais etapas em 83, foram seis no total obtendo um nono na Alemanha e um quarto na Espanha. Terça-feira, 31 de outubro de 2023, e este é mais um personagem de terça. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores, serão todas e todos bem-vindos mais uma vez, eu sou Rodrigo Vilela, e hoje é dia de personagem de terça, é dia de relembrar mais um grande nome da história. Antes de começar, o pedido que eu faço sempre para vocês, deixem o like nos nossos vídeos, compartilhem nosso conteúdo, inscrevam-se no nosso canal e ativem as notificações, isso ajuda muito a gente. Suas performances, baseadas na regularidade, o fizeram ganhar um assento em tempo integral na temporada de 84. E aí veio a primeira vitória em Harama. Outros três pódios, na África do Sul, Áustria e Bélgica, o deixaram na quarta colocação do campeonato. Veio o salto para as 500 cilindradas com a Suzuki em 85, mas os resultados foram bem mais modestos. O melhor deles foi o sétimo lugar na França. Aí, em 86, Ponce resolveu voltar para as 250, dessa vez com a Campsa Ronda. Sinto deu continuidade ao seu sucesso com duas vitórias, na Iugoslávia e na Bélgica. Outros seis pódios e o vice-campeonato com 108 pontos. A mesma quantidade de pontos lhe deu a terceira colocação no ano seguinte, dessa vez vencendo somente na Argentina e subindo ao pódio mais quatro vezes. O ápice se deu nos dois anos posteriores, quando Ponce faturou o bicampeonato da classe. Em 88, ele venceu na Espanha, na Bélgica, na Iugoslávia e na Suécia. Em uma temporada equilibrada, conquistou a taça ao chegar em terceiro no Brasil, derrotando seu compatriota Juan Garriga, da Yamaha. Em 89, no entanto, não teve para ninguém. Ponce completou todas as corridas entre os quatro primeiros, deixando de subir ao pódio apenas em três corridas. O espanhol venceu sete provas, sendo quatro delas em sequência, em Missano, Hockenheim, Salzburg Ring e Rieca. A taça veio com três provas de antecedência. O sucesso já tinha sido conquistado, mas Ponce resolveu mais uma vez se desafiar nas 500 cilindradas, assim como a equipe Kampsa. Dois quintos lugares no Japão e na Alemanha reforçavam a evolução, até que veio o gravíssimo acidente em Rieca, quando sofreu uma queda espetacular, e em seguida foi atropelado por Pia Francesco Tilly, que lhe causou 14 costelas fraturadas e um hemopneumotórax no pulmão esquerdo. Embora conseguisse retornar ainda na mesma temporada, depois de cinco provas ausentes, Ponce repensou se valia a pena continuar correndo. Assim, ele fez em 91 sua última temporada completa e se retirou das pistas com um total de 110 largadas, 15 vitórias, 41 pódios, 4 pôles e 12 voltas mais rápidas. Mas ele não deixou o esporte, e escreveu como dono de equipe uma das páginas mais vitoriosas da modalidade. A equipe Campsa, em 92, se tornou a Ponce Racing, e Cito colocou Alex Crivier como piloto. Ao vencer em Assen, Crivier se tornou o primeiro espanhol a vencer uma prova na classe principal das motos, inaugurando uma era gloriosa para o motociclismo espanhol. Um ano depois, a Ponce também estreava nas 250, e daí para frente o time não parou mais de crescer. Nomes como Carlos Tcheka, John Kosinski e Seth Gibernal passaram pelo time, mas o status mudou. Primeiro em 99, com a chegada de Alexandre Barros, e depois em 2000, quando Lóris Capirossi se tornou seu companheiro de time. Em três anos, a Ponce conquistou seis vitórias e um total de 28 pódios. O ponto alto foi em 2001, quando Capirossi finalizou o ano em terceiro, e Barros em quarto. Quando o brasileiro foi para a equipe de fábrica da Yamaha e depois da Honda, Max Biagi deu continuidade ao grande momento do time, finalizando as temporadas de 2003 e 2004 na terceira colocação. No mesmo ano, a Ponce ampliou suas operações para as quatro rodas, e passou a competir na Fórmula World Series, que era gerida pela Renault, e nos primeiros anos, rebatizada com a Nissan, uma das empresas do grupo. E quem achou que seria somente uma aventura se enganou. No primeiro ano de existência, veio o título, com Rekh Kovalainen, que venceu seis corridas e obteve uma sequência de sete pódios em sequência. Embora o time não tenha feito tanto sucesso como nas motos depois disso, o critério não é comparativo, e sim, a Ponce também foi vitoriosa nos manopostos. O time perdurou na categoria até 2015, tendo muitos nomes conhecidos no plantel, como Roberto Merri, Jean-Cal Vernais, Nick Eloli, Miguel Molina, Tristan Gomendy e James Rosseter, além dos brasileiros Carlos Iaconelli e Ian Cunha. O ano de 2005 marcou a volta de Alex Barros ao time. Desacreditado após a grave lesão no ombro e, por conta disso, sem conseguir uma temporada que se esperava em 2004, foi ele quem deu ao time sua última vitória na MotoGP em Estoril. O ano de 2006 prometia, com Carlos Checa e o então novato Casey Stoner como pilotos confirmados. Só que tudo desabou quando a Camel, patrocinadora principal, debandou-se do time para se juntar à Yamaha. Cito não teve outra escolha a não ser encerrar o time. O status de equipe satélite da Honda migrava para a LCR, que levou junto Stoner. Mas Pons não desistiu e recriou sua equipe em 2009. Agora somente na Moto2, Cito mostrou que ainda entendia muito do riscado. Foram três vitórias com Hector Barberá e o vice-campeonato da temporada, feito o que se repetiu em 2012 com Pou Espargaró. E uma temporada brilhante, porque naquele ano Mark Marques estava invencível. Já estabelecida como um time de ponta na segunda divisão do Mundial, o ano de 2013 coroou mais uma vez o sucesso de Cito. Seis vitórias de Pou, que dessa vez levou a taça, e mais três de Tito Rabat, que fechou em terceiro. O time seguia na crista da onda. Maverick Vinales foi terceiro em 2014, Alex Rins trouxe mais um vice para o time em 2015, e no ano posterior, outro terceiro lugar novamente com Rins. Aí, quando a Moto E foi criada, ao final de 2018, a Pou foi uma das equipes escolhidas. Em 2020, Jordi Torres escreveu mais uma página vitoriosa para a equipe com a taça conquistada, mesmo com apenas uma vitória. O mesmo desempenho se repetiu na campanha do bicampeonato em 2021, após disputa polêmica contra Dominique Aguiter. Cito passou por maus bocados em 2020, quando foi condenado a uma pena de 24 anos e uma multa de 12 milhões de euros, o fraude fiscal e evasão de dívidas entre 2010 e 2014, mas foi inocentado, porque nesse período ele não residia oficialmente em território espanhol. Já dentro das pistas, conquistou com Aron Canet mais um terceiro lugar no ano passado, e este ano, além de ver novamente o piloto entre os primeiros na tabela, veio o terceiro título na Moto E, com o Matia Casadei. Já é garantia de uma despedida gigante para o time. Cito anunciou, em agosto, que depois de 31 anos, a Pons Racing deixará de existir. Felizmente, toda a estrutura terá continuidade pelas mãos da MSI, que estreou na Moto 3 no ano passado. Pons não vai ficar parado. Logo após o anúncio da, digamos, venda de seu time, ele foi confirmado como novo diretor de receitas da RNF, o que marca sua volta à MotoGP depois de 18 anos. Seu sucesso durante todo o tempo que esteve na categoria como piloto ou chefe de equipe nunca passou em branco. Coroado com o Prêmio Desportivo Príncipe das Astúrias em 90, e considerado uma lenda pela Federação Espanhola de Moto, Pons sempre foi reconhecido, além de um grande campeão, como alguém que trabalhou para melhorar a imagem do motociclismo e de evoluir jovens promessas, que hoje são renomados nomes de sucesso. A lista é grande, viu, pessoal, de pilotos que passaram pela mão do Cito Pons e fizeram bastante sucesso, tanto na Moto 2, não dá para negar o grande sucesso de vários pilotos que pilotaram pela equipe e aprenderam muito com o bicampeão. Ah, foi bicampeão das 250 cilindradas. Campeão é campeão, pessoal. Um belíssimo homenagem e merecido que o Cito Pons estivesse aqui no Personagens, mesmo que a gente tivesse que dividir a história dele como piloto e como equipe, foram duas histórias gigantes e não tinha como passar em branco. Gostaram, né, pessoal? Eu sei que vocês gostaram. Lembrando sempre, pessoal, nosso conteúdo, todo o nosso conteúdo está no YouTube, está nas plataformas digitais, ou então assinando o nosso feed is.gd barra programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, é só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Um grande abraço a todos e até quinta-feira. Tchau.